Beleza? Aí eu consigo fazer as duas coisas, porque eu adoro, sem brincadeira, eu adoro usar as fraquezas dos chefes, é muito bom. E agora a gente vai pro Morph Moth. Morph Moth? Isso mesmo. Ou Morph Moth, sei lá. Vamos nessa, vamos nessa. Morph Moth. Eu não sei fazer o Shadow Axe aqui, viu? Não me cobrem. E a gente vai ter que voltar aqui depois de qualquer jeito. Quando eu pegar o negócio do Crystal Snail, a arma do Crystal Snail... Aqui é outro segredo que é nojento, mas nojento de saber. É esse aqui. Só dá pra saber com o capacete. E nisso daí, eu vou fazer a referência aqui. Pra quem acompanha o trabalho do Master Alocard, não tem como saber onde tá essa porcaria sem um capacete. Então, esse jogo só fica com esse péssimo level design aí dos itens escondidos, né? As fases são boas, são gostosas de jogar. Por outro lado, onde os itens estão escondidos é nojento, cara. Então, gente... Tomou um tempo assim na jogatina desnecessário. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aqui a gente já tá no terceiro vídeo já, né? Desculpa aí que eu não fiz a salvação, nem a despedida. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aqui a gente já tá no... Mas... Mas... Eu esqueci. Olha como essa Buster é linda, mano. Eu praticamente... Aniquilei o chefe. Tipo, daria pra fazer aquilo ali com o poderzinho lá do Will Gator? Sim, daria. Só que eu não preciso. Isso. Isso que é louco desse jogo, cara. Eu não preciso fazer isso. Porque a Buster é tão boa que dá pra escolher. Tipo, ah, eu gosto de jogar com a Buster. Eu gosto de jogar com as fraquezas do chefe, pra prender eles no look, sabe? Pra, tipo, humilhar eles e passar rápido. Porque a gente sofreu muito nesses... Nesses caras, sabe? Porto e Malfe é um cara que eu tinha extrema dificuldade de... De matar, mano, pra moleque. O Will Gator, então... Nossa! A luta arrastava, assim, de um jeito, mano. Olha lá. Eu já matei o bicho. Só com o segundo tiro. Agora eu vou carregar. Acabou. Olha isso. É ridículo, mano. Essa Buster é muito forte, velho. Em compensação, o espalho dos inimigos é terrível de ruim. Beleza. Esquipei certinho, cara. Tanto que, assim, não é difícil vocês verem eu começar... Deu, né? Deu, né? Aquela Busterada... Legal na cara do Bog, mano. Porque é muito delícia, velho, fazer isso. Eu vou fazer isso. Só ver uma coisa. Tá. Aqui eu vou aproveitar... Pra encher... O meu... Crush Attack. Meu Giga Crush, na verdade. Meu Giga Crush, na verdade. Porque ele vai ser muito útil lá na frente. Tem um boss que, tipo assim, não é a estratégia de speedrun, mas é a estratégia que eu fiz quando era moleque. E é o único uso que eu... Vejo que é útil o Giga Crush do X-King. É introduzido nessa... Nesse jogo, né? Aquele Giga Attack que ele tem lá pra série do Playstation. É introduzido aqui. Mas o problema é que qualquer... Qualquer coisa... Além dela demorar muito com a animação... É... Ela só tira dois tracinhos de vida do chefe, né? Então eu acho que eles pensaram nesse item pra... Limpar a tela, quando tem muito inimigo. Mas como ela demora muito, é... Inútil. Inútil. Tá, agora a gente vai pro Magna Centípede. Isso. E aí a gente já fecha o terceiro vídeo. Espero não esquecer a saudação dessa vez. E espero... Não ligar nenhum alarme. Porque é extremamente incômodo pegar os itens dessa tela quando você assou um alarme, cara. Aê Nossa, errei Errei feio, errei rude Aê, boa garoto Porque agora É muito fácil Eu achei que ele ia destruir o bicho Mas aquele, esse carinha fica aí, né Então Você carrega a Buster Troca a arma, eu preferi trocar com Pause Aí você faz Ai, droga Assim Que na verdade é uma Stretch que eu já deveria Estar usando há muito tempo, mas eu não sei Usar direito Os Speedrunners, eles usam muito O poder do War Sponge Longe do... Do Flames Tag Pra... Tipo, adiantar umas partes do jogo Mas eu não sei fazer isso Não é exatamente... Ah, legal Será que eu consigo re-spawnar, aquele cara? Isso que eu spawno esse bagulho é horrível Acho que não, né? É não, né? Pra quê, né? Acho que eu consigo, hein? Quase Ah, leque, leque, leque Posso seguir Bora fazer a espadinha E aí Isso Cuda, velho Você tá de zoeira comigo que eu fiz isso? Ué, não era esse poder que matava essa porcaria dessa espada, não? Pelo jeito não era, mas tudo bem. Por isso que às vezes é até recomendável usar buster, né, mano? Porque aqui eu não posso ativar esses alarms, cara. Isso. Toma dano, mas não ativa o alarme. Porque aí demora pra cair esses negócios aí, tipo, é muito mais simples atravessar. É só sair dano dash, igual um retardado. Porque se esse cara pega a gente, ele rouba... Algumas características da armadura, do X, E ele vai ficando só mais forte e mais forte, esse safado. Primeira vez, cara. Nossa. Que tragédia, mano. Foi isso? Morre. 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 Muitas. que tinha essa caixa aí eu achei que era só as caixas caixinha ali que atira né não tem uma dessas caixas desses blocos maleditos a beleza e tem uma stretch para fazer com magna centípede mas eu não sei fazer eu acho mas eu não vou dar nem tempo tá eu vou tirar isso da frente logo é o único poderzinho que eu acho que a nossa filha mãe e tipo não compensa usar muito sabe ele é tipo um homem torcedor lado é o meu fogo não é engraçado que eu vou eu magna centípede era amigo irmão sei lá baguncinho do boomer corner é engraçado né eles tem tipo quase o mesmo defeito usar a arma contra ele faz ele demorar mais muito mais fácil se fazer um o congredense lá se você souber prender o boomer congredense padrão né acabando esse cara ele também tem uma stress que você ele joga a parte da calda dele lá né e aquilo fica rodando em torno de você e em vez de você ser atingido ou sei lá só desviar você vai para trás do magna centípede e o negócio ele não vai entender na verdade sim ele tá no magna ou se ele tá em você então magna centípede ficar preso no look e você descer na linha mesmo então é isso aí galera terceiro vídeo acabou falou ou não